Ah, vamos! Ashley, bóia! Parece uma ótima ideia. A missão acabou. É certo, Leon? Não tem problema. Eu ainda tenho que ficar em casa segura. Então, ah... Depois de você ter uma chance, sei lá, eu gosto de você porque você me salvou, sei lá. Desculpa. Ah, você é só uma garota que é filha do presidente. Ah, Leon, não fala assim comigo. Eu fico triste, sabe, né? Ah, Leon, vai, dá uma chance. Ah, vou pensar. Vai, vai, meu. Eu vou tirar seu WhatsApp. Tá bom, depois eu pego seu WhatsApp. Aí a gente vê, tá bom? Oh, é.